Oi! Cara de boi! Eu tô aqui só procurando a minha dignidade Hoje eu vou fazer um vídeo Não brinca né? Não! Hoje eu vou fazer outra coisa, se eu olhar fora, quero sair da rotina Hoje eu vou reproduzir a mesma maquiagem que eu fiz lá no primeiro vídeo do canal Na verdade não necessariamente o primeiro vídeo do canal O primeiro tutorial de maquiagem que eu postei aqui no canal Que foi exatamente no dia 1 de agosto de 2014 Muita coisa mudou desde lá e a gente consegue ver já direto pela thumb Que era essa aqui Era uma thumb maravilhosa A gente deveria voltar às essências e fazer uma thumb desse jeito, sabia? E como eu sou aprontosa, eu não comecei a primeira maquiagem do canal já com uma maquiagem simples Eu comecei com uma maquiagem de cosplay que foi incrível Que ficou tipo, idê, tipo, ózinho, que nossa, chocada Que era uma maquiagem inspiração na vampira do X-Men Evolution Que era um desenho assim que ninguém assistia na época, só eu conhecia Você já assistiu esse desenho? Já Porque tu é velha Você já assistiu esse desenho, X-Men Evolution? Vamos começar primeiro vendo como é que eu começava meus vídeos Eu não quis nem assistir esse vídeo Até ia separar aqui os materiais que eu ia precisar Mas eu falei, não, eu vou assistir junto com vocês Prontos? Preparadas? Oi, meninas A maquiagem de hoje é da vampira É Qual você não tá a voz, minha amiga? Me nota É porque eu tinha muita vergonha Fala qual é a voz? Eu tenho que ter a expressão corporal primeiro Oi, meninas A maquiagem de hoje Ai, para, que vergonha Ai, gente, é que eu tinha muita vergonha Porque vocês me perguntam sempre Ah, eu quero começar um canal no YouTube Mas eu tenho vergonha Olha aí, ó O exemplo de vida para vocês Não parece medo da minha vergonha alheia Eu não fazer esse tipo de vídeo E o melhor é a edição também, né? Porque ainda nem para ouvir o que eu tô falando Que a música tá, tipo, uma balada rolando atrás E eu, tipo, espero que vocês gostem Medo dos direitos autorais das músicas A gente não tinha nenhum, né? Ai, tá vendo essa logo aqui? Foi eu que fiz Ó, o primeiro logo do canal Era muito zoado Parecia, tipo, de pré-escola, sabe? E daí eu tinha pedido para os designers fazerem Eu não gostei do que os designers fizeram E eu falei assim Caralho, eu vou botar a minha cara Vai ser do meu estilo E eu fiz essa logo Pois eu parei de ser mão de vaca E contratei um designer para fazer o design do canal Em primeiro lugar, eu vou passar o fixador de sobra Esse aqui Ele até é vizinho Bom, eu não tô entendendo aqui Se eu tô com a sobrancelha feita ou não Eu passo um fixador de sobra branco Que é a pior coisa que você pode fazer na vida Porque não tem como Não, não, não Não funciona Não, não Aprendi com a vida Daí, o mais engraçado é que Antes de eu passar o fixador branco Pausa a música da vampira Que tava acontecendo no vídeo E aí começa a moda de viola Vamos passar um corretivo aqui Na pálpebra móvel Para a gente conseguir botar a sombra Bem bonitinho Ao estilo de vídeo antigo de Kim Falhou, falhou Eu vou passar o marrom Tá? Todo esse côncavo Que é esse aqui Alguns hábitos não mudam Então, antes de começar a aplicar a cor Eu vou marcar o meu côncavo Então eu vou passar um marronzinho no côncavo Para deixar ele marcadinho E depois a gente vem com a cor Foi exatamente o que eu falei antes Não sei o que eu falei tudo de novo Para fazer essa marcação Eu vou usar essa paleta aqui Da Ruby Rose Matte Diva Eyes E eu vou usar esse marrom Ele é até rosa e bonitinho Mas ele também não é muito forte Agora é o violão e o teclado Não é nem uma... Estou aqui e já vou colocando em círculo Fica igualzinho, cara Ficou muito bom Vou depositar um azul clarinho No canto interno do olho Que eu vou usar esse segundo aqui Assim eu começo pelo canto interno Tem uma rede de fazer isso? Agora eu vou pegar um azul bem mais escuro E vou passar em toda a minha pálpebra móvel Com exceção da onde eu passei o azul claro Vamos lá então Eu começo com o azul claro Eu vou usar essa paleta aqui da NYX E eu vou usar esse azul claro aqui E as outras coisas que eu vou usar Provavelmente eu vou usar esse azul aqui Esse roxo para fazer o resto da maquiagem Eu começo depositando no cantinho do olho É bem o contrário do que eu faço hoje Porque hoje eu começo pela parte de fora E venho trazendo para dentro, né? Mas vamos começar pela parte de dentro E levar para fora O que a pessoa tem na cabeça? Que a primeira maquiagem que a gente faz no canal Já começa uma maquiagem azul Maquiagem azul é horrível Pelo menos em mim eu não gosto Eu não costumo gostar não Vamos pegar o azul escuro aqui da paleta da NYX também E passar em toda a pálpebra móvel Só que eu achei estranho Porque para mim que ela tinha um roxo na maquiagem Como é que eu faço toda a paleta móvel azul? Não entendi, vamos lá Vai combinar Falei que combinava quatro anos atrás Agora continua combinando Posso continuar com os desafios já? Mas nesse vídeo aqui Dá até três tipos de calafrio Quando ela fala um desafio Mas nem cumpri o desafio da barba Do pelo das costas do meu pai de barba 150 mil likes Você vai tatuar a Juliana Em alguma parte do seu corpo Não, mano Tatuagem não sai nunca mais 200 mil likes Você vai tatuar a Juliana no seu corpo E eu pago Mas até que é justo Porque você tem uma tatuagem do meu canal no seu pé É verdade Mostra pra eles Agora eu vou pegar o pincel 213 da MAC Tá? E eu vou pegar um vermelho O vermelho mais vivo que você tiver na sua casa O vermelho mais vivo que você tem na sua casa E vou fazer a marcação aqui em cima Do marrom Como assim? Eu botei vermelho em cima Foi daí que saiu o roxo? Eu fiz um roxo com o vermelho? Será que você vai prestar agora? Eu vou botar o vermelho no azul Ou eu tô um pouco assustada com essa maquiagem? E era muito engraçado Porque eu falava muito tá nos meus vídeos Era tipo tá Aí você pega isso aqui tá Tá Eu botei uma outra camada de marrom? Por que que eu fiz isso? Mas qual que é o sentido de eu passar o vermelho Se eu vou passar o marrom embaixo dele? O vermelho vai deixar de ser vermelho Por isso que eu não achei que tinha vermelho aqui E eu usava os pincéis muito errados Porque eu tava fazendo Eu não tinha nenhum pincel desses aqui Depois que eu descobri esse pincel Eu digo que a minha vida na maquiagem mudou muito Porque eu tentava fazer aqueles esfumados maravilhosos De Instagram Com um pincel desse aqui que é achatado E não dá certo Não dá certo Bom, vamos lá Porque eu falei tá falado, né? Passar um marrom um pouco menos quente É um marrom mais frio E ver o que que acontece O que tá acontecendo com essa paleta de sombra Que eu tô usando aqui É que ela não tá fixando Mas é por causa do calor Então, ó Você consegue ver que tá ficando Umas veinhas entre as sombras, sabe? Eu tenho que ficar o tempo todo Vindo com a sombra azul de novo Pra colocar aqui em cima Mas eu acredito que no final da maquiagem Quando terminar a pele Já vai tá suado de novo Agora vamos passar o vermelho, né? Vamos ver o que que acontece Eu não vou pegar o vermelho dessa paleta da NYX, não Eu vou usar essa paleta aqui da Uda Beauty E eu vou pegar esse vermelho aqui Não é que ficou roxo mesmo? Eu não tô ficando roxo Isso aqui tá ficando vermelho Daí eu pego um iluminador Que eu vou pegar aqui da própria paleta da Uda Beauty Aqui, esse som aqui do cantinho E eu vou usar ele com o pincel bem fininho Pra iluminar aqui a parte de baixo da minha borboleta Da minha sobrancelha É, feito isso Eu vou dar um acabamento com preto No cantinho só um acabamento Pouca coisa mesmo Senão vai ficar muito forte Eu usei 45 tons de sombra nessa maquiagem Era muito engraçado Porque eu demorava 4 horas Pra fazer uma maquiagem de verdade E eu trocava muito as palavras Não que eu não faça isso hoje, né? Já estão acostumadas Mas eu ficava muito nervosa na frente da câmera Muito mesmo Então eu ia falar canto interno Eu falava canto externo Eu ia lá e falava tudo errado Preto No canto Então vamos fazer isso E aí eu usava muito naquela época Delineador em gel Porque tinham me falado que o delineador em gel Era ótimo Que nananá E aí depois que eu descobri os delineadores líquidos Eu nunca mais abandonei Continuei dando delineador líquido Para tudo sempre Só que a desvantagem do delineador líquido É que ele vai para as covinhas ali todas Ah não, Kim Faz isso não Ai, nossa Fica tão feio no meu olho Lápis preto Não sei se você tem essa sensação também Você falou que tava recriando, né? Recriar É recriar ou reproduzir? Recriar? Não Posso? Não, calma Ai, para Não, não vou passar o vídeo Então por livre e espontânea eu voto do público Concordamos aqui por livre e espontânea vontade Que não precisamos reproduzir exatamente como era antigamente Então eu não vou passar lápis preto Porque eu não sou obrigada Cara, daí acabou o vídeo Como assim? Eu vou usar esse batom E eu vou aplicar os rios postiços E eu venho antes da música Como é que ficou a maquiagem Embora não pareça esse Eu acho que eu comecei o vídeo com a pele feita Não fiz a pele Não passei batom Não falei cílios postiços Voltei com ele pronto Porque ele acabou o vídeo Vou esfumar aqui embaixo do meu olho Essa parte eu vou fazer Porque ela mostrou Ela, no caso eu Mostrou Coisando aqui de embaixo da pele Vou passar um azul escuro Porque foi o que eu estou fazendo Eba 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 Tchau, tchau! Tcharam! E essa sou eu, 5 anos depois, fazendo a mesma maquiagem. Virou só? Então se hoje você acha que você é muito tímida ou que a sua maquiagem não é tão boa, calma! O tempo passa e a prática muda tudo. Um beijo, tchau!